Oi Lunaticus, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um mostrador de vlog E hoje as lições do dia são história e inglês Se você é novo aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade Me siga nas minhas redes sociais, ok? Então eu vou começar aqui com vocês Ah, meu batimocotubaro deu choquinho Eu ouvi, eu ouvi Se não é aluna bater em algum lugar, não é lida Bate de novo Bom, então vamos começar com história E aí 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 tem alguma coisa para estragar o clima. Como eu estava dizendo, o questionário é basicamente sobre Grécia Antiga. Então, eu vou escolher umas perguntas aqui para vocês e responder. Bom, foi o jeito que eu respondi, eu não sei se está certo, o professor vai corrigir quando eu entregar para ele. Sim, explique a diferença entre democracia direta e democracia representativa. Democracia direta. O povo participava diretamente nas decisões das Assembleias. Democracia representativa. O povo elege um político para representá-los na tomada de decisões. Muito fino a eu. 1. Os espartanos ou espartiatras dedicavam-se integralmente a guerras, não praticando nenhuma atividade produtiva. De que maneira obtinham então os bens necessários à sua subsistência? 1. Eles usavam os zilotas, que já trabalhavam nas terras do estado produzindo os bens necessários. O que são os zilotas? Os zilotas são o povo que estão abaixo dos espartanos. Tipo, na sociedade eles são menos do que os espartanos? Vamos supor, como eu posso explicar, eu espero estar explicando certo. Os espartanos, eles brigavam com os zilotas, acho que são alguns zilotas, ou superiecos. Eles brigavam com um dos dois, acho que é com os zilotas, e os zilotas viravam escravos do estado. Então, os escravos do estado, no caso os zilotas, produziam os bens, já que eles trabalhavam para o estado, nas terras do estado, entendeu? Eu espero não estar confundindo os zilotas com os superiecos. Comenta aí embaixo quem entendeu. 2. Por que o governo espartano é identificado como um governo oligárquico? Por que em Esparta o governo era de uma minoria? Aristocracia guerreira espartana. 3. Quais eram os objetivos dos legisladores atenenses? Eu tenho uma certa dificuldade de falar legisladores. Solucionar conflitos sociais, criando leis que facilitassem o entendimento entre as camadas sociais. 4. Explique em poucas palavras o que já foi a tirania que se estabeleceu em Atenas, a partir do século VI a.C. O tirano chegava ao poder pela força e conseguia o apoio do povo por meio de liberação de benefícios para os mais pobres. 6 anos e 1. Atualmente, a punição para governantes que cometem deslizes graves é o impeachment. Pesquise o significado da palavra, que delitos justificam essa punição e no que ela consiste. Depois, compare-a com a prática do ostracismo na Grécia Antiga. 7. Impeachment é um processo político que impede um governador, prefeito, presidente da república, pessoas com alto cargo de exercer sua função. São os delitos que você pode causar o impeachment. Abuso do poder, crimes normais, crimes de responsabilidade, atentado e violação à Constituição. E a comparação dele com a prática do ostracismo. Ambos impediam essas pessoas de exercer suas funções durante um tempo. Então, essa foi basicamente a lição de história e eu queria mandar um beijo para a professora de história. Beijo, Rony, que eu tenho certeza que você está assistindo a este vídeo. Você me cobrou de eu fazer este vídeo fazendo a lição de história e aqui estou eu fazendo a lição de história, professor. A gente espera que esteja certo, né? É, que a história esteja certo. Se não estiver, finge que eu nunca fiz este vídeo. Agora vamos para um, dois. A gente espera que esteja certo, né? A gente espera que esteja certo, né? A gente espera que esteja certo. Em inglês, era para a gente desenhar ou a planta inteira da nossa casa ou um cômodo da nossa casa e caracterizá-lo. É caracterizá-lo? Cara, a lição é sua, não é minha? E descrevê-lo. Isso, achei a palavra que eu estava esquecendo. Aí eu desenhei o banheiro, porque eu tenho certeza que ninguém me desenha um banheiro. Aí eu coloquei aqui a pia, o espelho, o cesto de roupas, lixeira, papel higiênico, privada e o chuveiro. Essa parte dividida aqui é a parte do box, normalmente. Aí eu tenho que descrever em inglês. Então, there is in my bathroom, a sink, a mirror, a toilet, a toilet paper, a bin, a lounge basket and a shower. Então, basicamente, o que eu falei. Arme o meu banheiro. Uma pia, um espelho, uma privada, um papel higiênico, uma lixeira, um cesto de roupas e um chuveiro. Então, eu descrevi. Descrevi. Ainda bem que tem todas essas coisas aí, né? Se tivesse faltando alguma coisa, ia dar problema. E aí eu ia dar problema mesmo. Nossa, na hora de escrever isso aqui, eu tive que contar quantas coisas eu botei aqui pra ter certeza que eu não estava esquecendo nada. Eu espero que vocês tenham aprendido e eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês querem mais, tipo, desse vídeo. E também eu quero mandar um beijo pra todos os professores que estão assistindo esse vídeo. Não são os meus professores, mas qualquer professor aí que esteja assistindo. Um feliz dia dos professores, porque provavelmente esse vídeo saiu alguns dias antes do dia dos professores. Então, um beijo pra todos vocês. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco. Então, mil beijinhos e tchau, tchau. Agora eu posso usar o computador pra jogar? Joga no outro. Não, eu também tô usando. Tá bom. Quero se hidratar? Criança. Ah, eu tô com sede. Você falou tanto aqui, eu fiquei com sede. Tchau.